Nós temos duas pedreiras e uma arelheira profundos que é a solução para a falta da água de São Carlos. Que foi assim? Que a principal função do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo, que frequentemente recebe moradores dos mais diferentes pontos da cidade, nos quais reclamam da constante falta d'água nos pais. Que este problema ocorre há muito tempo, tornando-se assim um problema em nossa cidade. E que cabe ao Departamento de Água e Escolta, juntamente com o Poder Executivo, buscar alternativas para amenizar o problema. Que muitas cidades encontram nas pedreiras uma alternativa para manter o abastecimento de água normal no município. E que a cidade de São Carlos possui duas pedreiras, Uma que se encontra desativada, localizada ali na região da Chácara do Joinho. E a outra está localizada ali no bairro de Jardim Beatriz, onde era a bandeirante. E tendo ainda uma terceira pedreira que se pode ser utilizada, que está localizada no arelheiro Itaporanga, na Rodovia Luiz Alfonso, onde eu lhe dei ali a Ribeirão Bonito, aquela pedreira que a gente passa e vê aquele depósito de água. E que a água a ser extraída é proveniente da reserva hídrica do Arquífero de Guarani, sendo assim água potável, que necessita apenas ser tratada para o consumo do município. Que a captação de água destas pedreiras pode ser um recurso a mais a ser utilizado para combater o problema de falta de água na nossa cidade. Tornando-se assim um alímpico para o sofrimento de tantas famílias são-carlenses e que... Então eu requeiro, na forma regimental, após ouvir do plenário desta Casa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que este determine junto ao seu departamento competente esse recurso de água. Eu sou contra fazer mais procuração de postos, para captar água lá do Rio do Feijão, fica muito caro para trazer aquela água para cá para tratar e poderia já pegar essa água aí que não vai acabar nunca. Ela é infinita, essas águas, viu, doutor Edson? É infinita, não acaba nunca. Então é um recurso que pode aí ser usado para a captação de água na nossa cidade.